Muita gente não abre mão de uma cerveja gelada depois de um dia estressante no trabalho ou simplesmente para aproveitar o tempo livre. Em alguns casos, o gosto se transforma em profissão. Foi o que aconteceu com o Jean. Ele é dono dessa micro cervejaria em Vicente Pires, a 19 quilômetros do centro da capital federal. Mas os tributos pesam na produção. Hoje, para cada R$ 20 comercializados, R$ 13 vão só para pagar impostos, o que representa 61% do valor de venda da cerveja. A opção de incluir o negócio no regime do Simples Nacional traz alívio para o produtor. A gente vai pagar em cima do que a gente faturar. Então, a tendência é que esse imposto caia cerca de 50%. Então, vai começar a ser rentável o negócio e a gente também vai poder expandir, vai poder começar a alcançar novos mercados. E não é apenas o Jean que pode comemorar a boa notícia. Todos os pequenos produtores de bebidas como vinho, cachaça e cerveja artesanal agora podem optar pelo Simples Nacional. A medida faz parte do programa Crescer Sem Medo, sancionado pelo presidente Michel Temer no final de outubro. O regime de tributação facilita a vida dos empreendedores, com redução média de 32% na carga de impostos e simplificação dos processos de cálculo e recolhimento, reunindo os tributos em uma única guia. Também fazem parte do programa outras ações, como a ampliação do teto do Simples Nacional, a partir de 2018, de R$ 3,6 milhões para R$ 4,8 milhões. O teto anual de faturamento do microempreendedor individual MEI também vai aumentar, passando de R$ 60 mil para R$ 81 mil. Além disso, pequenos empreendedores também ganharam mais prazo para parcelar as dívidas tributárias, que agora podem ser quitadas em até 120 meses. A Associação Brasileira de Cerveja Artesanal estima que mais de 400 micro cervejarias vão ser beneficiadas. A medida deve aquecer o mercado e estimular a geração de empregos. O Jean, por exemplo, já fala em contratações para 2017. Para nós vai ser ótimo e, quem sabe, para 2018 a gente ainda dobre essa produção. Vamos ver como que vai ser o mercado, o que o mercado vai ditar.